No centro de mesa vocês vão precisar de palito de sorvete e aí vocês vão montando como se fosse uma caixinha até fazer aquela espécie de fogueira. Música Com dois palitos de churrasco e um barbante vamos colar as bandeirinhas. Música Em seguida vamos colar o palito de churrasco na fogueira que a gente tinha feito anteriormente. Cole o palito de churrasco cruzando a fogueira. Para fazer a fogueira vocês vão precisar de três moldes de três tamanhos diferentes que eu vou deixar lá no blog. E aí vocês passem para o papel ou para o EVA que é o que eu estou usando, vermelho, laranja e amarelo. Música Faça dois desse fogo e vamos colar na lateral da fogueira. Música 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 Música